Atenção Oi, dada a partida para o terceiro palo do programa Tina Casadeval largou com atraso, largou também com atraso do Brim Prince vai tomando a ponta Gess vai livrando um corpo inteiro, meio corpo de vantagem Princesa do Brasil, corre em segundo Docinho do Coco em terceiro Fuerza Natural, aparece em quarto as centros visores terminam a reta oposta entram pela variante e na ponta Gess mantém um corpo inteiro de vantagem Fuerza Natural, avança lá por fora sobre Docinho de Coco, vai tentando e vai tomando a segunda colocação, sobrou Docinho de Coco a cabeça para terceiro Tina Casadeval, já aparece em quarto assim vão contornando a curva de chegada contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Gess, virou na frente mantém um corpo inteiro de vantagem, lá por dentro Fuerza Natural, corre na segunda colocação, Docinho de Coco em terceiro vão cruzando a seta dos 300 metros finais e lá por dentro Gess, mantém dois e três corpos de vantagem, Tina Casadeval e avançando cá por fora a Dublin Prince na luta pela terceira e pela segunda, Dublin Prince passou para a segunda investe por fora, vem tentar a primeira colocação Gess vai se defendendo vão se aproximando do vencedor Gess e Dublin Prince brigam pela primeira cruzam a faixa final entre Gess, lá por dentro e Dublin Prince ficar por fora, vamos aguardar o placar Vitória de Gess, número 5